212, olá olá olá, bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver assistindo mais um vídeo, bora para mais um demo e bora para mais uma continuação de The Walking Dead. E esse é legendado em português, mentira! Que tudo! Olha o vídeo! Desligado! Desligado! Ha! Iniciar o episódio 1, selecionar o episódio 2 Mas já está? Eu já joguei os outros aí Ok Ok Como assim? Eu tenho que ter salvo a primeira temporada? Eu não posso jogar a segunda não? Hum Como assim? A foda que eu vou dar spoiler né? Eu tenho que ter salvo Você já está por você mesmo por isso Eu sei quem você é E eu sei que você é E eu sei que você é um killer Isso significa que deve ser onde minha mãe e pai estão Ok Você pode ir Mas você tem que promissar de ficar quieto CLEMENTINE? CLEMENTINE! 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 Eu sou meu pai. Não, não. Você tem que me atirar, honey. Não, não. Tudo o que restou. Não é foda. Eu vi tudo o que acontece. Mas bora lá. Não é sério. Eu sou. Nós não estamos fazendo isso. Por que não? Porque... Vamos, Krista. O que está acontecendo com Omid? Nós não chamamos nosso bebê Omid. Um de vocês é suficiente. Clementine, um pouco de ajuda aqui. Omid, o segundo. Não. Omid, o segundo. Não. O que é uma garota? Nós chamamos ela Krista. Mas eu sou Krista. Eu não quero chamar ela Krista. Isso é confuso. Então, chamamos ela Genevieve. Eu não me importo. Como você não pode cuidar? Como você não pode cuidar? Você não está tomando isso sério. Eu tomo tudo sério. Especialmente o Omid futuro. Estou falando. Estou dormindo. Estou dormindo hoje em dia. Lembra aquela época em Barstow? Vigas. Vigas. Comenta-se. Olá? É, meio que... ... pode ter mesmo... ... zumbi aqui... Aqui não tem nada. Não. É, tomar que não tem zumbi. Vai ter. Ai, vai ter zumbi. Pera ai, trancou a porta? Pera ai, trancou a água. 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 Opa, não good. Epa, bagaceira. Vai dar merda. Tô vendo. Pega a arma. Arma. Vamos por parte. Mas não tinha ninguém até então. Ursinho. Pega a arma. Não fica sem a porra da arma não, menina. Ai, caceta. O problema é que isso entrou aqui, viu? Por que? Entrou alguém. É zumbi não. Eu vejo. Ah, pela sério. Você não está me fulgando Quem é você? Nenhum do seu negócio Você vai me matar? Só se você é estúpido Saia de aqui Saia de aqui Come on, vamos ver Eu não vou perguntar de novo Não, é tudo que eu tenho É tudo? Como você fez isso tão longa? Eu estou sério, o que mais você tem? É tudo Não me mentira, eu vou pegar Dê-me o que você tem Eu não estou ficando Vamos Por favor, parque Dê-me aquela roupa Não Onde você conseguiu? Eu te perguntava uma pergunta Meu pai me deu Só me dê Só me dê 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 Agora vocês não têm nada bom É zumbi Eu só gostei Como as últimas pessoas que eu tive Eles tinham várias coisas boas Isso foi um bom Isso foi uma boa Você não tem nada bom Você é apenas um pequeno Você vai chorar pequeno? Você vai chorar pequeno? Esse seu pai? Que bozo Bozo O que é isso? 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 A falta do pai É, põe um pão para queimar Olha para a fogueira Põe fogo Mas como é que faz para poder acender essa bagaça? É difícil Isso, tem que segurar Eu estou aqui apertando É melhor, mas ainda não é suficiente As flamens são muito baixas Isso não vai cair Isso não vai cair Não vai cair Isso pode cair Isso pode cair As flamens são muito baixas Tá, mas eu... Ah Queimar a Toro Voltar atrás Queimar a foto do Lee Queimar o desenho 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 Esconde menina Sai de perto do clarão Queimar o desenho 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? É a última palavra! Não! Solta! Vai pro rio! 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 A melhor coisa que aconteceu com você foi cair no rio! Num ter outro tá ficando apreensivo! Vai pro rio! 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 Vamo pra cá! Vai pro rio! 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 por aqui. Hummm, ursos, cobras, lobos e jaguars. Tem bicho aqui nessa porra. Pra piorar. Tá frio, né fia? Fio de uma elsa. Fugir de caras e mortos vivos que andam devagar. Até que dá um jeito mais de bicho. Epa. Cachorro. Onde estão seus danos? Onde estão seus danos? Estão por aí? Se eles são, espero que eles são bonitas. O que ele está fazendo? Onde estão vocês estão fazendo? Ei, o que você encontrou, garoto? Onde estão indo? Espere. 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 No meio dos zumbis? No meio dos zumbis? Não fala hello não, parceiro. Espere um pouco. No meio dos zumbis ou para acertar o outro... Mas você nunca sabe.